Fala aí pessoal do YouTube do Futebolês, a gente chega para falar dessa derrota da equipe do Ceará para o Goiás 2x1 e eu divido esse comentário em duas partes, a primeira obviamente falando dos lances capitais, que mais uma vez o Wagner do Nascimento Magalhães acaba sendo protagonista de um jogo entre Goiás e Ceará, no Alé Pinheiro, no Serrinha, um jogo que poderia passar sem problemas com a arbitragem, com o VAR, mas não foi o caso mais uma vez, eu começo dizendo que o primeiro lance, quando o Ceará já vencia por 1x0, não há interpretação, a regra e recomendação é de que se o braço do jogador está aberto, é infração e portanto pênalti, então por mais que a bola tenha desviado no Lourenço, não é opinião, é questão de regra e aí é pênalti para o Goiás, mas na cobrança do Tadeu, há o toque sutil no pé esquerdo, o que culminaria nos dois toques e portanto o pênalti deveria ser anulado, seria tiro livre e indireto para a equipe do Ceará, então com isso o Ceará é prejudicado naquele momento do jogo, já no final do primeiro tempo, quando vencia por 1x0 com um gol do Ailon, uma jogada pelo lado esquerdo no começo do jogo, uma bola trabalhada pelo lado esquerdo, cruzamento do Bateus Bahia e o próprio Tadeu espalmou para dentro da área, o Ailon fez 1x0, o Ceará é um time mais organizado, o Ceará jogando taticamente bem, senti falta da questão ofensiva do Ceará, mas acho que foi um time equilibrado nesse primeiro tempo, até tendo menos posse de bola do que o Goiás, mas conseguindo ser mais eficiente, tomo gol dessa forma. E o segundo lance, capital do jogo, é quando o Galhardo invade a área, corta o David Ricardo e sofre a falta. Vi questionamentos, acho pênalti, acho que o David Ricardo segura o Galhardo, mas também há um outro detalhe nesse lance, o lance não começa quando o Galhardo recebe a bola, há uma falta no Gea Irma no começo do lance, e há quem diga também que aquilo não é falta, que aquilo é falta, eu acho que é falta no Gea Irma, o Gea Irma vai dominar a bola, é pressionado embaixo, sofre a carga e o Goiás sai para o contra-ataque. Então, de certa forma, esses lances acabaram sendo determinantes para o resultado, e acho que precisa haver um trabalho muito grande do Ceará para não permitir essa coincidência, de novo, do Wagner, do Nascimento Magalhães, apitando um jogo do Ceará contra o Goiás, em Goiânia, acontecer tudo isso. Dito tudo isso, gente, eu entro na segunda parte do comentário. Os lances foram decisivos, foram relevantes, mas eu também vi muitos comentários falando que não dá para a gente tecer nenhum tipo de análise por conta desses erros de arbitragem. E eu, particularmente, gente, não vou ser populista, eu discordo disso. Eu acho que os erros foram capitais, mas o Ceará poderia ter jogado melhor. O Ceará poderia ter jogado melhor principalmente no segundo tempo. Já fiz elogios à postura do time organizada no primeiro tempo, mas no segundo eu senti falta de um time que buscou a vitória. Só teve um lance perigoso no segundo tempo, que foi quando o Ceará chegou, três vezes seguida ali, numa bola que o Puga não consegue finalizar direito, a bola sobra, o David Ricardo chuta o Messias, corta, e depois o Lourenço faz um chute de muito longe e acabou passando perto do gol. Fora isso, o Ceará não atacou o Goiás. E por mais que a arbitragem seja determinante para o resultado, não dá para a gente simplesmente atribuir à arbitragem a falta de postura do Ceará. Então, quando eu digo que eu não vou ser populista, é que eu poderia simplesmente fechar os olhos para tudo isso e analisar só a arbitragem. Mas acho que também é necessário haver uma avaliação do segundo tempo do Ceará hoje, principalmente num jogo onde o Ceará tinha opções, onde o Ceará tinha como jogar, tinha como competir contra o Goiás. E eu estou gravando o vídeo antes da entrevista coletiva do Anderson Batatais. Pode haver alguma explicação. O jogador não está tão bem fisicamente, não treinou, não trabalhou da forma com que ele queria, não sentiu confiança? Podem ser argumentos, mas nesse momento eu não tenho essas informações e, portanto, eu questiono por que o Ceará não atacou mais a equipe do Goiás. Feito essa divisão de dois pontos aqui sobre o jogo, deixa aí a tua opinião também, eu quero saber. Valeu. Obrigado. Obrigado.